Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira, 6 de julho, quinta-feira da décima terceira semana do Tempo Comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária, quero acolher quem pela primeira vez me encontra aqui no YouTube. Ao longo desse vídeo, se inscreva nesse canal, ative as suas notificações e durante a homilia do Padre, todos nós somos convidados e convocados a deixar o like, a escrever algum comentário, porque isso impulsiona o vídeo. O YouTube precisa muito do like e do comentário. E para quem quiser estar mais perto de nós, tem aí na descrição do vídeo o link para grupo de WhatsApp e Telegram, onde você recebe todo o nosso conteúdo de evangelização que é realizado aqui nesse nosso canal, tá certo? Vamos ao evangelho de hoje, então, meus queridos, o evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8, diz assim, Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama, vendo a fé que eles tinham. Jesus disse ao paralítico, coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram, esse homem está blasfemando, mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra, poder para perdoar pecados. Disse, então, o paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico, então, se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da necessidade do milagre maior da nossa vida, que é receber o perdão dos pecados e estarmos na graça de Deus. E quem nos reconcilia com Deus não é outro, senão Jesus Cristo. Não há outro nome dado aos homens no qual se possa encontrar salvação, a não ser no nome de Jesus Cristo. O Evangelho de hoje nos narra uma cena intensa, dramática, viva. Quatro amigos, Mateus não diz que são quatro, mas Marcos vai dizer que são quatro, né? Quatro amigos apresentaram um paralítico a Jesus. Chegam na casa onde Jesus está, carregando esse amigo numa maca, um homem paralisado, entrevado. Não tem lugar para eles, ninguém dá espaço para eles, porque está todo mundo ansioso por ser atendido e tocado por Jesus. vão abrir, então, o telhado, vão descer aos pés de Jesus e aí diz a palavra, diz aqui o Evangelho para nós, vendo a fé que eles tinham, vendo a fé que eles tinham, vejam, a fé é algo que, às vezes, a gente consegue ver que o outro tem ou não tem, vendo a fé que eles tinham. Se Jesus me olhar agora, se Jesus me olhar, não, né, Padre Mario? Jesus me olha agora. Quando Jesus me olha, ele encontra em mim fé, ele vê que eu tenho fé. Veja, gente, a fé é algo muito do nosso coração, a gente não tem que ficar ostentando fé, isso chega a ser hipocrisia, vaidade, né? Mas, veja, a gente é capaz de entender isso aqui. A fé, Jesus, ele me olha, ele quer ver que eu tenho fé, porque fé são atitudes, fé são buscas. Muitos de nós somos muito parados. Muitos de nós achamos que o milagre vai acontecer porque a gente reclama muito, porque a gente sofre muito. Irmão, o que move as coisas é a fé, vendo a fé que eles tinham. Jesus viu os homens abrindo o telhado, isso é uma expressão de fé. Então, as expressões de fé, vendo Jesus que, apesar de tudo, foi à missa, vendo Jesus que, apesar de tudo, pegou o terço, bucejou, mas rezou. Vendo Jesus a fé que eles tinham. Que coisa linda! A fé precisa ser vista. Não é para ficar sendo exibida para os outros, mas a fé precisa ser enxerga. Deus quer enxergar a fé em mim, não é? E, veja, eles fizeram algo que não só Jesus viu que eles tinham fé, né? Todo mundo ali, entre achar que eles são loucos e achar que eles tinham fé, viram a fé daqueles homens. E eles fizeram tudo isso por quê? Porque eles queriam que seu amigo voltasse a andar. E aí Jesus olha para o rapaz aqui, para o homem e diz assim, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. É uma frase, no primeiro momento, decepcionante, tanto para o paralítico quanto para os amigos. Perdoar, pecar? Ele queria mesmo que o senhor curasse o corpo, né? as pernas dele. Mas olha só, coragem, filho, no olhar de todas aquelas pessoas, aquele paralítico não era mais filho de Deus. Porque se ele tinha aquela doença, uma doença muito grave, é sinal de que ele tinha deixado de ser filho de Deus. Sinal que, para eles, né? Tudo isso era consequência de pecados. Portanto, olha como Jesus vai primeiro no coração, né? Coragem, filho, filho. Nem esse paralítico se considerava mais um filho de Deus. Ele também se considerava um castigado, um desgraçado, um excluído da graça de Deus pela sua condição. Ele também acreditava nisso, de que essas doenças é castigo de Deus, por exemplo. Então, olha lá, coragem, filho. Somos todos filhos de Deus. Os teus pecados estão perdoados. Essa é a coisa mais importante de acontecer na nossa vida. Claro que Jesus iria curar o homem, mas a ansiedade e a presunção de todo mundo foi quase que atrapalhando Jesus e já começaram a dizer, ele está blasfemando, Jesus está blasfemando, né? Só Deus pode perdoar pecados. E sim, só Deus pode perdoar pecados. Agora vamos entender como Deus quis que esse poder fosse dado aos homens. Olha só que interessante. Jesus, então, pega no ar o que eles estão pensando e pergunta, por que vocês estão pensando nessas coisas? O que é mais fácil dizer para um homem deitado numa cama como essa, né? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? É mais fácil dizer os pecados estão perdoados. No olhar humano, a coisa mais difícil é fazer o aleijado andar, não é isso? Jesus diz, mas então para que vocês saibam, olha, eu vou grifar aqui com o meu verde palmeiras, olha, para que saibais que o filho do homem, ele, Jesus, né? Tem na terra poder para perdoar os pecados, porque esse é o verdadeiro milagre, esse é o verdadeiro impossível, perdoar pecados. Então, Jesus vira para ele e diz, né? Levanta-te, pega a tua cama, vai para a tua casa. Quando o homem levanta e acontece esse milagre portentoso, ninguém mais, então, duvida que Jesus, de fato, tinha poder para perdoar o pecado. Então, no milagre físico, está a testificação da realidade espiritual, né? E é por isso que Deus faz milagres, que Cristo opera os seus milagres, por misericórdia, por bondade, mas também para testificar as verdades da fé. Mas olha só que interessante, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Essa cama que o levava para todos os lados e sem a qual ele não ia para lugar nenhum, essa cama agora é que vai ser levada. Olha que lindo isso, gente, como Deus vira o jogo da nossa vida, né? Como ele muda a nossa sorte. Pega a tua cama, essa cama que te escraviza e te prende e agora carrega ela, leva ela. É o testemunho. Pega essa pinga, esse álcool que te escravizou por tantos anos e agora leva ele como testemunho, né? Pega essa droga, pega essa mágoa, pega essa ferida que por tantos anos te atormenta hoje, levanta, sai disso e pega isso e leva como testemunho. O paralítico, então, se levantou e foi para a sua casa levando a cama, levando o testemunho, levando o fato. Veja, gente, Jesus não apaga nada da nossa história. Ele nos dá poder sobre ela. Ele redimensiona, ele redime aquilo. Então, eu não sei qual trauma você viveu. não existe máquina do tempo, Jesus não entra com você na máquina do tempo e lá naquele dia a gente volta lá e aquele dia não acontece. Mas, inverte o jogo quem é que leva quem. Então, não é mais a minha dor, não é mais a minha miséria, não é mais o meu pecado, não é mais a maldade do outro sobre mim que me leva. Sou eu que levo isso e levo isso como um testemunho do poder de Jesus em mim. E aí ele diz que o padre se levanta, vai para casa, vendo isso, a multidão ficou com medo, assustada, pensa, não é, vivenciar uma cena dessa. Mas, glorificou a Deus, olha lá, Verde Palmeiras, por ter dado tal poder aos homens. Vamos focar aqui nessa frase, poder, ó, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados. Portanto, só Deus perdoa pecados. Mas, Jesus na terra tem poder para perdoar pecados. E aí a multidão agora vai louvar a Deus por ter dado tal poder aos homens. Então, os homens têm poder de perdoar pecado quando estão unidos a Cristo Jesus. E aqui tem algo maravilhoso. Esse poder de perdoar os pecados, ele acontece de um modo espiritual também, mas afetivo, psicológico, relacional entre nós. Você perdoar uma pessoa, perdoa teu amigo, tira ele daquela culpa, daquele peso, coitado. Falou, querido, não foi nada, está perdoado, vamos esquecer isso. Mas, esse poder para os homens perdoar pecados está falando aqui também do sacerdócio católico. No evangelho de João, após a ressurreição, Jesus aparece, sopra, não sobre uma multidão, mas sobre os apóstolos, os discípulos, diz, ide a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Então, veja, sim, existem homens na terra que têm o poder, o ministério de perdoar pecados, que são os sacerdotes católicos, o poder de perdoar pecados. E o padre não perdoa o teu pecado a partir da santidade do padre, o padre perdoa o teu pecado a partir do poder dado ao homem, ao Deus que se fez homem, Jesus Cristo, que delegou aos seus ministros, aos seus sacerdotes, esse mesmo poder, que sim, só Deus tem, mas esse poder que só Deus tem acontece na terra, a partir e em Jesus Cristo se encarnou, se fez homem como nós e que deu tal poder aos homens que ele chamou ao seu sacerdócio. Aqui está a beleza e a grandeza do sacramento da confissão. Não sei há quanto tempo você não se confessa, não sei se você se confessa direito, mas o sacramento da confissão tem o poder de nos curar de muitas paralisias, meus queridos, porque o pecado ele nos paralisa, o passado nos paralisa, e veja, até um paralítico tinha pecado para ser perdoado, todos nós temos, portanto, meu querido, minha querida, se animem, busquem com mais frequência e com mais qualidade o sacramento da confissão, sim, é admirável e glorifiquemos a Deus que na terra os homens tenham poder para isso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.